A festa fantasia começa tradicionalmente bem antes do parque de exposições. Ao longo da avenida Paraná, as pessoas se aglomeravam para ver o desfile de fantasias. Vim com a minha irmã e os meus sobrinhos, só para mesmo para a criançada divertir e curtir. O que você veio ver aqui hoje, Victor? Fantasia. As famílias foram acompanhar a animação de quem ia para a festa. As crianças aproveitaram também para ir fantasiadas. Fantasia de medo. Você já gostou de vir para a fantasia? Gostou. Dentro do parque, o pessoal abusou da criatividade, teve de tudo um pouco e o pessoal usou sucessos como filme dos Vingadores como inspiração. O filme lançou esse ano, já dá um tchan para a galera. E outra que nós somos fanáticos com HQ, então foi tudo, foi perfeito esse ano. A criatividade do pessoal chamou a atenção. Alguns ficaram com medo que os pernilongos que andam atazanando a população também incomodassem na festa. Uma febre aqui em Divinópolis, pernilongos, eu nunca vi desse jeito. Então, pernilongos nenhum vai me atacar. Alguns foram sozinhos, mesmo fazendo parte de uma turma bem maior. Só eu consegui fugir, o resto está espalhado aí. A animação do pessoal ficou ainda mais contagiante com a presença ilustre de Pranchana Jack, que até fez show para a galera. Seduzência total foi minha que frango frito, gente. Vou seduzir essas mulher aqui, vou ficar doido, vou falar mentira, gente. Vou curtir, vou parentizar, vou parentizar. Teve gente que mesmo um pouco debilitado foi curtir a festa. Tem que aproveitar, já subi três acidentes de indo para cá, mas tá tranquilo. A maior festa Fantasia de Minas também contou com mais uma transmissão da 94FM e alguns participantes bem especiais. A 94 fez a transmissão tradicional da festa com a participação de Naneel Fernandes e Michele Fernanda. Uma oportunidade da 94 estar aqui presente em uma das melhores festas da Fantasia que eu já vi em todo o país, não apenas de Minas Gerais. E mais uma oportunidade da gente levar essa festa também para os nossos ouvintes, seja quem está se dirigindo para o Parque de Exposições ou quem está acompanhando em casa. As bandas divinopolitanas Maria Boné e The Peppers começaram animando a festa. Muito bacana, é um prazer estar recebendo todo mundo, todo mundo que está em casa aí assistindo, que esteve acompanhando aí a Avenida Paraná, subindo, né? Espero que esse ano, quem não pôde vir, que venha o ano que vem. Graças a Deus, São Pedro ajudou, sem chuva, calorzinho gostoso, público excelente, nota 10, até agora nenhuma confusão. A atração principal da noite, Itaeme e Tiago, que também vão subir ao palco fantasiados, caracterizados no clima da festa. Itaeme, primeira vez numa festa fantasia? Não, é a terceira vez na verdade, com Itaeme e Tiago é a segunda vez, a gente se diverte demais, é uma energia diferente da galera, porque o pessoal vem animado mesmo, para se divertir mesmo, o pessoal que não tem vergonha de se fantasiar, então é delicioso, o pessoal participa demais do show, é um show extremamente diferente, então a gente está com as melhores expectativas para hoje. Tiago, o repertório vai ter alguma novidade ou vai ser o que já faz o sucesso? Hoje vai ter novidade, a gente está estreando algumas músicas novas no show, o bloco da Itaeme também novo, hoje é o primeiro show desse novo show, especial para a galera aqui. E teve gente que levou muito a sério a confecção da fantasia. Marcos gastou 3 anos e 10 mil reais com sua fantasia de homem de ferro, que acompanhamos o processo. Na noite da festa, ele, claro, fez mais uma vez muito sucesso. Ah, o pessoal está gostando bastante, tirando muita foto já. Vai ficar até o final da noite com a lanteira? Claro, eu vou até o queiminho me expulsar. A maior festa fantasia de Minas Gerais mais uma vez mexeu com a imaginação do divinopolitano e quem veio de fora para curtir.